A música transforma, a música liberta, solta, relaxa e eles também sentem, embora muitas pessoas acham que a música não faz parte da vida do surdo e isso é um mito, a gente vai ver, a gente vai conseguir provar através desse projeto que eles gostam de dançar, que eles frequentam bailes, baladas, festas e cada um sente da sua maneira como a nós mesmos, cada um sente do seu jeito a música É, pra mim é a primeira vez, é uma experiência nova, trazer alegria pra eles sentir que eles têm condições de dançar, qualquer batida, qualquer olhar que tiver nas pessoas eu quero passar todo o sentimento da dança pra eles, é isso que eu quero passar pra eles poder sair e dançar em algum lugar sem ter algum medo de dançar e cada um sente do seu pobre coração batendo